Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser do Dentinho Malinho Eu sou a bela cantora E o vídeo de hoje vai ser do Dentinho Malinho Tem um Dentinho Malinho aí Eu já sei que ele vai cair E vai nascer outro forte até demais Forte até demais que o elefante Como o bambuê no dentista mole Mas quando se cair nasce o mesmo é forte Forte até demais e não é de brincadeira Vou durar bastante, vai durar a vida inteira Não esqueça de curtir o vídeo Dá um like aí e se inscreve no meu canal Tchau